É The Noite com Danilo Gentili! Hoje com Patrícia Bravanel! Também a estreia do quadro de Esculacho Virtual, Cyberbullying! E como sempre, coagere seus meninos! Recebam ele, que fez curso de clau em São Caetano no ano de 2008! Danilo Gentili! Danilo Gentili! Danilo Gentili! Está começando mais um De Noite Hoje sou eu, sou eu Hoje com Patrícia Bravanel E eu também tenho a honra de receber aqui no programa hoje Eles, os disléxicos do ABC Lady Gaga surpreendeu fãs com uma nova performance Durante o show dela Uma artista contratada entrou no palco e vomitou em cima dela Veja vocês Ela pagou alguém para entrar no show e vomitar em cima dela E a gente tem a foto dela Olha como a Lady Gaga ficou depois que vomitar em cima dela Agora sabe quando a Lady Gaga vai me surpreender? Quando ela entrar com um vestido longo e bonito Pegar o microfone e cantar Esse dia vai ser uma surpresa Gosta da Lady Gaga, Diguinho? Olha, a Lady Gaga é uma proposta interessante Bacana Você gostou do Pernapolense ontem, Diguinho? Está aí outra proposta interessante, não é mesmo? Agora, certamente a Lady Gaga é uma figura polêmica E falou em polêmica Eu já fico curioso para saber a mini opinião de Mini Léo Lins Prefiro a Madonna Mini Léo Lins É mini amado por todo o Brasil Mesmo sendo mini mão de vaca Gastar dinheiro fica mini hostil Mini Léo Lins, Mini Léo Lins Tá bom, tá vendo? Esse é a mini preferência Se ele prefere a Madonna Se ele prefere a Madonna Tá preferido O nosso programa estreou semana passada Foi muito legal Todo mundo aqui tá muito feliz de trabalhar aqui no SBT E eu queria dizer Que eu cheguei aqui no SBT Sem a mínima noção do que eu tava fazendo E continua assim Mas muito obrigado pela confiança Agora Outro programa Outro programa Que tá todo mundo curioso pra saber como vai ser É o da nossa colega Sabrina Sato Que logo logo estreia A gente teve acesso ao figurino Que a Sabrina vai usar agora na Record Olha só É esse aí Tá gostosa, né? Uau E não é só isso não Nós já sabemos qual vai ser o nome do programa da Sabrina Em primeira mão vai ser esse aqui, ó Não foi dessa vez Cortês A geladeira A geladeira Cortês, queremos você aqui, hein? Todo mundo aqui quer você Porque o ar-condicionado quando falha Já vai ter ele pra resfriar o ambiente Pais estão acusando uma creche de São Paulo De usar livros que fazem apologia Ao demônio Eles desconfiaram quando as crianças começaram a riscar a amarelinha Em formato de pentagrama no chão E a amarelinha não ia pro céu Só pro inferno Não tinha Hoje em dia, pelo menos, as crianças estão lendo livros, né? Na minha época, quando eu queria invocar o Satanás Eu tinha que fazer o quê? Girar o disco da Xuxa é o contrário A gente tem aqui Temos aqui com exclusividade As páginas dos livros didáticos orientados para adoração do demônio Essa é aula de português Cartilha do tio Satã A de adorar o demônio, ó B de Beuzebú C de capeta E o D de Drauzio Varela Que é muito pior Que é muito pior É bem pior Tá babado Abraço, doutor Drauzio Queremos você aqui, hein? Mas algo me diz que ele não vai vir O Uruguai está usando a área militar para plantar maconha É no Uruguai Agora você vê, né? O exército está plantando maconha Agora quando um soldado faz alguma coisa errada O sargento não manda ele descascar a batata Fala, vai lá de chavar o bagulho, vai A gente tem até uma foto dos oficiais dessa base Está aqui Esse aí são os oficiais Tá certo Agora falando em temas polêmicos O assunto é polêmico O assunto é polêmico Todo mundo aqui sabe E falando em tema polêmico De noite Foi às ruas para saber o que as pessoas acham Sobre a redução da maioridade penal É um assunto sério E por isso fomos cobrir de uma forma bem jornalista O que você acha da redução da maioridade penal? Sou a favor da redução da maioridade penal Porque o de menor, ele não pensa na hora de pegar uma arma Você pode continuar respondendo com um bambolê? Pode Pode ser uma pessoa? Pode Então, ele não pensa na hora de pegar uma arma E matar um pai de família, entendeu? Sim, acho que tem que reduzir Pois não é... Todos têm... Vai ter que ser usado um outro tipo de coisa Porque a maioridade Praticamente não deve existir Para determinado tipo de crimes Você acha que tem que reduzir, então? Acho, com certeza Para quantos anos? 14 10 Então, ele não tem nada a perder, né? Ele não tem família, não é pai de família Não tem uma responsabilidade Pode mais um? Mais um Sim, consigo Ó, tem que ter no Brasil Porque os jovens estão muito inconsequentes Então, eu acredito que no Brasil está demorando para ter essa redução Ou depende do crime? Sim, de certa forma Depende do crime, dá para reduzir Qual crime seria uma pena mais pesada? Morte Seria com certeza Roubo, pena de morte, claro A morte, você matar uma pessoa, assaltar ela Então, o de menor, ele não tem família Então, ele não tem nada a perder, então Depende do crime? Não, eu acho que qualquer crime Olha Eu fiz uns desenhos Ó, o primeiro desenho É... Vou perguntar para o Diguinho Tudo bem, Diguinho? Tudo bem, aliás Agora que eu saquei a piada do Roger da Penapolência Eu danado Você me pegou, hein? Corinthians está quase fora, né? Não, está fora mesmo, né? Desculpa Diguinho, o que é isso aqui? Olha, se eu enxergasse sinceramente Agora sim Isso aí é o rabo de um triângulo Rabo de um triângulo? É, o orifício, né? Isso aqui é um... É aqueles avatars de gente que faz só para xingar a gente no Twitter Fake, não é Esse aqui é... Pode encher aqui a tela O pessoal de casa é uma coxinha sendo abduzida Nossa Aí eu fiz um desenho Ótimo Vou perguntar isso para o... Para o Mingau, que é burro, tá? Por favor, Mingau Isso aqui, o que seria? Caraca, velho Não sabe? Faça a sua mínima Isso aqui é um close no Eddie Johnson chorando Eu fiz de novo Eu fiz de novo Eu fiz de novo É, Mingau, gordo é foda, velho Agora esse aqui, vou perguntar para o Roger Tá bom? Roger, o que seria isso aqui? Eu estou com medo de responder Mas é... Não sei, um açaí... Não... Não, né? Isso aqui é uma cobra fazendo pilates num coco Ah! Muito obrigado, hein? Eu vou distribuir para vocês, tá? Isso aqui, quando vocês ganharem, vocês cortam Dá para limpar a bunda uma semana Vamos receber agora a grande estrela da noite E do SBT, não é isso, Diguinho? Senhoras e senhores A filha número 4 do patrão Ha! Ai! Patrícia Bravanel Estou Steph 맞ando Na Unique Estouện sendo Ei! Eu queroеры Estou com tudo O que é essa receita? Agora eu fui deskarizando E statement Muito bom, nossa. Muito obrigado por ver, Patrícia. É uma honra de me receber lá. Como você tá chique aqui. Gostou? Todo o cenário, que lindo. Olha, acabei de receber o aval de Patrícia Bravanel, por favor, pessoal. Nossa, que capricho, o SBT. Caprichou, né? Caprichou. Aliás, o SBT, você já viu eu andando sem figuras do SBT por aí? Sem o quê? Eu sem o figurinho do SBT, como que eu sou. Você é bem alto. Bem alto. Bem alto. Com as camisas sujas, calças naiaí. Olha como o SBT me deixou. Gostou? Não, tá bonitão. Ele até emagreceu, né? Eu até. Eu acho que emagreceu. Emagreceu? Emagreceu ou ele emagreci? Ele emagreceu. Ah, na verdade, eu tô com uma cinta que eu peguei emprestada da Juliana. Eu achei que o SBT te deixou mais bonito. É, eu também achei. Eu achei. Eu achei que nada. Agora, o Mingau não teve jeito, infelizmente. Ele pode ir pra Hollywood que não vai ter jeito. Você sabe que eu não assisti a você na concorrente. Então, você tem que me apresentar. Quem é o Mingau? Mingau é aquele que parece um elefante, né? O Mingau. O Roger, você conhece. O Roger eu conheço. O Marcos Klein é aquele ali. Oi, Marcos. E aquele ali atrás é o bacalhau. E aí, esses 10 são todos, tudo bom, bacalhau? Aham. É tudo do traje. É tudo, é? É, tudo do traje aí. Que bacana. Gostou? Olha, Patrícia, eu fiz questão de pegar a melhor água da SBT pra você. Obrigada. Eu peguei daquele bebedouro que fica do lado da escadinha. É a melhor água que tem aqui. É, a melhor? Aham, eu experimentei todas. Tá aqui pra você. Tá, e você bebe o quê, hein? Eu bebo... Ah, hoje a Juliana não me deu nada. Por favor, Juliana. Aliás, você tá com desejo de grávida já? Não, ainda não. Tô com muito sono de grávida. Só sono de grávida? Só sono de grávida. Você quer um travesseiro? Daqui a pouco pode ser. Mas tem vezes que você não quer um suco de graviola, cortelã... Sério? Tem essas coisas aqui? Ah, sei lá. Ela tá com desejo de grávida. Eu quero, eu quero. Ah, por favor, Juliana, você traz aquele suco, tá? Tá bom? É de graviola. Ah, é do que que é, Juliana? É de graviola, cortelã e pepino. Eu vou procurar fazer do jeito que ela gosta. Patrô, linda, te amo. Agora, a gente tá falando da Patrícia. Se por acaso alguém estava em coma em outro planeta e não sabe ainda, Patrícia Bravanel está grávida. Qual é a câmera que eu perdi, amor? É o que você quiser, você é... Faz de conta que você é dona disso aqui. Você escolhe pra ver. Eu tô gravidésima. É? Três meses. Você falou já que tá com sono. Não tá com desejos ainda, mas o humor tá variante ou não? Tá variante. Às vezes tá de mau humor, às vezes de bom humor. Às vezes eu tô impaciente. É? Agora você tá impaciente? Não, agora não. Agora eu tô bem. Ah, que bom. Eu tô bem, não. Eu pus calmante na água, por isso eu pedi pra você tomar. Acho que foi uma boa ideia. É bebida ou bebida? É menino. Menino? É. É menino. Bom, vai. Ô Danilo, sabia que eu te assistia antes de você ficar famoso? É mesmo? No YouTube. É sério? Sério, eu morava nos Estados Unidos, eu ficava vendo stand-up no YouTube e tava lá você. Eu era a maior fã sua. E hoje não é mais. Não, hoje assim, eu não assisti a concorrente, agora eu tô começando a te ver aqui de novo. Muito obrigada, é uma honra pra mim. Agora, eu vou retomar só uma coisa aqui. Eu notei que quando a Patrícia disse que o filho dela é menino, vocês aplaudiram. Se fosse menina, vocês iam vai? Ah, ou não? Não. Ah, bom. Porque assim, pro homem, né, pode ser qualquer sexo, por tanto que seja menino. Eu não, eu tenho vontade de ter menina, sabia? Você tem mesmo? Tem, vai ver até tem, e não me falaram ainda. Vai ver, eu devo ter umas por aí, mas eu gosto mais de menina. Você não é casado? Não, sou solteiro. Solteiro ainda? Ainda. Tem um homem? Eu já falei pro Roque me arrumar algumas colegas de trabalho pra mim. Como que você contou pra sua família que você tava grávida? É verdade que foi pelo WhatsApp? Porque eu li isso. Eu peguei, liguei pra minha mãe, falei pra ela que eu ia mandar uma foto, quero ir pra ela ver. Ela pegou, mandei uma, aí eu peguei baixo, porque eu queria que meu pai estivesse junto, queria ser bem democrata, falar pros dois juntos. Aí eu mandei uma foto, aí eu falei pra ela chamar ele pra ver, aí eu peguei e mandei uma outra com o resultado do exame. E aí? E aí que foi, aí eles ligaram, eu liguei, foi uma bagunça, alegria. E um susto também, né, Danilo? Um susto bom, uma surpresa boa. Você ficou um pouquinho assustada? Um pouquinho. Mas já passou. Já passou. Às vezes dá, né? Fala, nossa, é pra vida toda. Poxa, você... É verdade, um filho é pra vida toda. Não é uma coisa assim, né? Ou não, né? O Mingau foi jogado fora de casa há quantos anos? Não, mas o meu, né? É pra vida toda. Pô, Mingau, foi assim? Eu, a primeira vez que soube que você tava grávida, foi lendo uma entrevista que o seu pai deu, e na ocasião ele disse que o seu filho foi feito na Flórida. Foi na Flórida. E você declarou ele na... quando você voltou? Você declarou ele na alfândega ou não? Não, eu passei, é verdade. Eu poderia ter... Não precisou? Eu não precisei, não falei. Foi contrabandeado mesmo. Ele passou sem perceber. Os seus pais estavam pressionando você pra ser mamãe ou não? Ah, estavam, né? Estavam, ó. Eu tava na idade, já. Já tá na hora. Você acha? Eu acho. Meu Deus do céu. Será que eu vou ser pai um dia? Será que eu já sou pai? Quantos anos você tá, Danilo? Trinta e quatro. Ah, dá pra esperar um pouquinho. É, né? Mas não muito, vai. Você pode falar quantos anos você tá? Ah, não. Tá, é uma pergunta... Uma pergunta indelicada minha, desculpa. E quanto você pesa? É, agora? Agora sim? Vai? Agora? Não, não. Tá tudo... Mas você tá com quanto tempo já de gravidez? Três meses. Mas não parece nada. Não, é porque eu disfarcei bem hoje. Já parei. Não. Disfarcei bem a roupa. Dá pra disfarçar? Tô descobrindo que assim, dá pra segurar até os quatro meses. Eu já engordei, mas aí todo mundo acha que tá gordinha, mas não grata. É, mas tá bem... Depois dá uma dica pro Mingau ou pro Diguinho Coruja, como disfarçar esse tipo de coisa. Como disfarçar? Ô, Juliana, demorou o suco, Juliana. Ela tá com as vezes de grávida, Juliana. É mesmo, Juliana. Tá? É que é o começo, né, do programa. Mas vem cá, posso perguntar se vocês pretendem casar ou não? Então, acho que depois. Depois. Agora não. Agora é o filho. Agora é o filho. Eu também acho que tem que curtir essa fase. Aí depois a gente... Você tá numa fase excelente, inclusive, né? Tá o programa tendo super bem. Né? É, tá garantido. Opa, sai daí, Tico. Sai daí. Oi. Olha, ela manda em você, hein? Tudo bom, Paty? Gostei, tudo bem? Ela manda. Tá rolando uma entrevista aqui, Juliana. Não, calma aí. Caprichou, hein? Você tá numa fase excelente no Máquina da Fama. Tá dando... Provado, Juliana. Tá bom. Né? Tá bom. Onde você roubou esse suco, Juliana? Tá bom mesmo. Qual a média hoje de Máquina da Fama? Tá com um índice de audiência excelente. Tá com 7. Essa semana, não sei. Deu 7.3. Isso é muito bem. Muito? Muito bem. Vamos ver alguns momentos. Os melhores momentos de Máquina da Fama. Esse é o lugar que transforma em realidade o sonho de cantar como uma estrela. Os sucessos mais antigos. O que há de novo na música, juntos no mesmo palco. O candidato que fizer a melhor performance da noite recebe 5 mil reais. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro. Esse é o lugar que transforma em realidade o 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 que Gettin' over you You're giving me a heart attack Lookin' like you do Ae! Aliás, o Máquina da Fona tá entregando pra gente com o bloco lá em cima. Sim, é que bom. Ô, Biela, você recebe um monte de gente que canta. Você não canta nada? Eu tô começando a cantar. Eu assisti uma vez e tava de Carmen Miranda. É, então. E agora vai ter um outro. Quem? Shakira. Shakira? Grávida Shakiran. Dá vontade de virar cantora. Dá vontade de entrar na máquina. Você vai ver um dia que você for lá. Você vai querer entrar na máquina e sair transformado. Aí eu tinha vontade de falar pro meu diretor. Aí ele não. Aí teve um dia que ele deixou. Aliás, eu quero perguntar. O seu diretor manda mesmo no programa? Ou quem manda é você? Não, ele manda mesmo. Ele não fica intimidado? Não, imagina ele lá. É? Tá ali, ele é bom. É? Aliás, ele faz meu filme. É? Mas você dá bronca? Você precisa ou você fica? Eu acho que eu não vou dar bronca porque, sabe? A Patrícia pode me mandar embora. Você dá bronca, diretor, quando precisa? Um pouquinho. Mas eu não levo muita. Deveria levar mais. Agora, já aconteceu de alguma vez ir alguém no programa que... Porque eu vi que são ótimos covers. São ótimos. Não, é muito boa. Já aconteceu de alguém no programa que você achou que não tinha nada a ver? Sei lá, alguém que quer fazer o cover do Roger do traje. Não, teve um cara que foi muito ruim. É? Ele é insistente. Aham. Se chama Murilo. Mas assim, ruim, ruim, ruim. Tem aqui? Vamos ver? Pode entrar o nosso próximo candidato. Murilo. Olá. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Qual é o seu nome? Meu nome é Murilo Castro. Murilo Castro? Castro, isso. E, Murilo, você veio aqui para prestar uma homenagem a quem? Eu quero prestar uma homenagem a ele, que é um grande ídolo mesmo, de infância. E que me incentiva a ser uma pessoa melhor tanto no meu estilo quanto no meu comportamento, que é o rei Compadre Washington. Então entra o Murilo na máquina da fama e sai Compadre Washington! Eu gosto muito! Ordinária! Vá! Vidi, 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 vidi! Vá! Olha o clipe! Vocês são ordinária! Olha o clipe! Estão nele! Foi o pior que você recebeu? Foi o pior. Foi o pior. Foi o pior. Ele foi insistente. Ah, ele voltou? Ele voltou depois. Não tem aí, você tem aí. Olá, você já vem... Eu te conheço. É, a gente estudou junto no Santo Agostinho. Não, não estudou, não. Não. Você já veio aqui antes? Não, não. Meu nome é Flávio Castro. Flávio? Flávio Castro. E você vai homenagear quem hoje aqui no Máquina da Fama? Um ídolo que eu tenho, que é o MC Guimê. Ostentação. Bow! Bow! Coleta do Flávio Castro. Vem! Contando os plaques! Contando os plaques, de fé... Dentro o Dia, eu se tro... É, não me ouviam, porque sabe que elas... Ai... O pior é que eu não sabia que ele era daqui. Você não sabia que ele era daqui? Não, achava que era um perdido, nem como a produção tinha liberado. Mas ele é daqui? Ele é daqui, não. Não sei. Ele é daqui. Não é daqui? Eu sabia que ele é daqui. Quando começou o programa, ele estava aqui. Cadê? Ele é aqui. Mas você gostou dele como pessoa? Não, achei ele ousado, né? Leva pra você. Você me dá? Por favor. Mas eu não vou ter o que fazer com ele. Mas eu também não tenho. E cadê ele? Hã? Cadê ele? Ele deve estar... Aí, tá aí. Aí. Muito bem. Tem mais uma, pô. Tudo bem? Pô, minha mãe também não sabe o que fazer comigo, assim como vocês. Eu queria até imitar mais um cantor aqui, se puder. Qual? É? O Luciano, de Zezé de Camargo, Luciano. Posso? Hã? Você não achou que você já foi ruim demais? Não, eu acho que é melhor a Patrícia já anunciar. Tá, pode ser. Como assim? Luciano, sem o Zezé. Ele vai fazer o Luciano. Sem o Zezé. Luciano? É. Então tá, Luciano. Que bom, tudo anunciamento. Agora sim. Depois dessa aí, se você não mandar bem, é que pessoa. Obrigado. Obrigado. Falou. Vai pensando. Tchau. Luciano. Vai pensando. Patrícia, agora você é bem envolvida aqui no SBT, mas você se envolve também com o Jequiti. Eu sempre vejo você envolvida com o Jequiti. Roda, roda, Jequiti. Você vai ter uma fragrância sua? Eu vou ter. Sério? No final do ano. Uau. Eu tenho que gravar tudo agora, porque vai estar com o barrigão. É? E é cheiro do quê? É cheiro de... Patrícia. De Patrícia. Como que faz pra ter uma fragrância? Você acha que eu poderia ter a mim? Eu tenho esse aqui, olha só. Cadê? Traz aqui. Tem aí? Imagina, olha só, já tem. Eu trouxe de presente pra você. Obrigado. Já tem do Portioli. Do Portioli. Do Fábio Júnior. Do Fábio Júnior. E aí imagina ter uma do Danilo, gente. Você acha que daria? O que você acha? O que você acha do meu cheiro? Vai ter que dar uma melhoradinha, né? Ah, é? Mas esse cheiro não tá bom? Mas é o meu. Ela tá melhor que o teu. Não, porque você não cheirou direito, Patrícia. Não, não, tá? Você acha que não dá? Eu acho que você fica nervoso e dá uma suada, né? É? É. Eu posso doar algumas gotas de suor pro laboratório Jequiti. Eu tô achando que você precisa muito do Jequiti. Você acha o Portioli? Pode pôr o Portioli, vai, fica um pouco mais cheiroso. Tá bom, pode ser. Será que vai ficar galo... Quem é mais galambo? Você acha que o Ivolanda merece uma flagrança? Será? Eu acho que pode ser legal. Você gostou dele, né? Eu adorei ele, ele é demais. Mas é das estrelas, o perfume das estrelas. No fim do ano sai a sua? No fim do ano sai a minha. Legal. E eu vou ter que gravar grávida. Quero ver como vai ficar essa propaganda. Olha só, vê se você gostou. Ah, deixa eu ver. No Portioli. Aham. Posso... Onde? Pode. Eu sou um homem de Santo André e não tô acostumado com... Qual perfume você usa? Nenhum. Então eu preciso te dar um... Tá aqui. Os dois, a Jequiti. E eu passo aqui ou aqui? Aqui e aqui. Aqui? Não, aí. Agora ficou cheiroso. É bom, vai. Que parte é essa do Portioli? Não sei. O Portioli ficou muito sensual depois do perfume. Até eu comecei lá com outros olhos. Não é? Assim, nossa, até que ele é bonito. Eu vou fazer assim. Até que ele tem uma coisa interessante. Eu vou usar esse aqui do Fábio Júnior antes de cantar. E esse aqui antes de jogar torta em alguém. O que você acha? Eu acho uma boa ideia. Ok. Achei que você foi assim, criativo. E aí o teu você vai usar quando? Antes de... De falar, né? É uma futura mãe. Eu preciso manter o respeito à compostura. Mas antes de fazer coisa feia, tá? Não entendi. Vamos dizer assim. Agora, dizem as más línguas. Aliás, eu tenho uma amiga que se estudou com você. Que você era uma criança problema. Eu era. Era mesmo? Eu era, meio... É verdade ou é recalque das inimigas? Eu era assim, problema. Eu era bagunceira. Eu adorava fazer bagunça na classe. Que tipo de bagunça? Todo tipo de bagunça. Sim, de agitar a classe pré contra o professor. Era expulsa da sala toda hora. Não, o que eu sabe, você foi expulsa não da sala, mas de um colégio. É, eu fui convida... Na Suíça. Da Suíça? Como você sabe? Ah, eu tô falando. Não, mas da Suíça não foi bagunça. Da Suíça é porque eu fui viajar e não avisei a escola. Ah, você sumiu? Eu sumi. E aí a diretora achou aquilo terrível e não queria mais falar. Por quanto tempo? Não, por quatro dias. Ah, você sumiu por quatro... Era colégio interno. Mas é normal pra você. Não, foram todas as minhas amigas, eu fui junto. E aí a gente foi esquiar. Sem avisar ninguém. E aí a gente não queria voltar, a gente foi pro final de semana, não quis voltar. Aí a gente chegou na terça, quando chegou na terça-feira ela tava desesperada, não sabia o que fazer, ligou pros pais, tava toda... Pelo menos você aprendeu a esquiar, né? É, então foi uma boa. Você gosta de esquiar? Eu adoro esquiar. Você que nevasse usava esqui? Eu usava esqui. Eu queria fazer... Não deu. Não deu. E quando você voltou pro Brasil, você sossegou um pouco ou não? Não, aí que eu fui convidada a me retirar da grader, depois de um tempo. Porque aí foi bagunça, na graduada eram todas as minhas amigas, amigos, aí a gente fazia bagunça mesmo. Você é bagunceira pra caramba. É, mas eu não fiquei... Agora não, agora eu sou comportada. Depois que eu tomei essa, assim, de ser expulsa, eu fiquei mais... É mesmo? Comportada, fiquei. É porque eu estou esperando um dia que você vai ser expulsa da SBT. Você acha que vai acontecer isso? Não, eu não quero. Eu já fui. No programa do meu pai. Estava lá eu no jogo dos pontinhos. Aí eu só sei que a gente lá, ele queria que eu não falasse. Você foi expulsa? Eu fui expulsa. Eu nem lembro por que foi, mas eu lembro que assim, eu não fiz... Sabe quando ele queria que eu... Não sei o que aconteceu. Eu só sei que na hora ele pegou e falou... Pode ir, aqui você tem que obedecer as minhas regras. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui. Com o rabinho entre as pernas. No cantinho. Você foi expulsa da Suíça, do Brasil. Eu não quero ser expulsa daqui. Ah, poxa, mas eu tô dando vontade de te expulsar daqui. Não, vai Danilo, você não. Agora, você tava falando do seu pai, eu não encontrei ele ainda aqui desde quando eu vim. Você tem alguma dica pra quando eu encontrar ele, pra não fazer feio? Ou pra eu me puxar o saco dele mesmo, simplesmente? O que seria legal? Não, eu acho que com ele você tem que ser você. É? Ah, puta, mas ele vai me odiar, então. Não, eu acho que é interessante, Danilo. Legal. Tem uma coisa que você já tá fazendo certo, que você não usa perfume, não é? Ah, isso daí já é uma boa dica. Ah, ele não gosta de perfume? Não gosto. Que bom. É que é muita mulher, né? Tem muita filha, esposa. Ele foi lá e fez um... Só tem mulher em casa, deve ser o ambiente mais perfumado do mundo, né? Então, não, a gente não pode pôr perfume, mas tem creme pra usar. Ah, já que tem tudo, não tem só perfume. Danilo. Tem creme, tem sabonete. Danilo, ô, Patrícia. Cadê? É o Diguinho Coruja, o nosso locutor. É que ele fica fora do cenário, já fica com a saída. Na saída, né? Isso. É o seguinte, eu tenho acompanhado os seus sorteios na telecena, eu já garanti a minha telecena de Páscoa, espero que você me dê sorte. Só uma coisa, você que tem influência aqui, o cenário é magnífico, é bonito, coisa e tal, e a minha parte é uma droga, é só tijolo, uma cadeira, um negócio. Muito mal feito. Fora que eu vou aproveitar pra reclamar pra você, né, que é filha do patrão, que meu figurino tá todo errado, eu não posso andar a três metros. Só pra você ter uma ideia, se eu fizer isso aqui, é o que acontece. A minha caça atrás. Então, olha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Tá, porque a minha situação tá muito difícil aqui na SBT. Não liga, Patrícia. Você não era nem pra câmera aí nele, ele é só o locutor, entendeu? Não, ele tá com vantagem, porque ele é feio. E tá aparecendo, entendeu? O Lombardi, o Silvio escondia, o Danilo tá sendo bonzinho. É, mas eu nem sei por que a câmera tá lá, ele é só o locutor. Não é feio, não é? É mais ou menos. Quando você baixou essas calças aí, eu fiquei meio assim, vergonha alheia. Mas faz mais. Eu não posso falar mal de você, então. Deixa pra lá. Foi em vantagem. Patrícia, foi um prazer recebê-la. Muito obrigado por vir. Acabou? Mas quase acabou. Antes de acabar, de fato. Seria um prazer recebê-la aqui de volta, depois que o neném nascer e você tiver com vontade de voltar. Será um prazer recebê-la. Você já tá montando o seu enxoval? Eu já tô montando. Eu tenho um presente pra você. Ai, que bom, gostei. Eu tenho um presente pro seu enxoval. Cadê? Eu espero que goste. É pra ele pendurar no pescoço. O que você acha? Eu acho que tem tudo a ver. Acho que tem tudo a ver. Obrigado, Patrícia. De noite, volta já. Sucesso, Patrícia. Obrigada. No próximo bloco, Murilo e Léo esculacham os vídeos da web no Cyberbullying. Acorda, menina!